Fala galera, beleza? Sexto Chocoso, mais um vídeo hoje aí pra vocês E hoje eu tô trazendo aí 15 anúncios lá do RideSafe Que é um site onde as seguradoras pegam os carros que foram Batidos ou tiveram algum problema e aí eles pagaram O cliente, né? A seguradora pagou o cliente, recolheu o carro e foi pro pátio Esses carros que tão no pátio vão pra esses websites Pra essas leilões e então Eu selecionei 15 carros que já estão com o valor Buy Now, né? Já está com o valor estipulado No valor até 5 mil dólares O que que a gente conseguiria, talvez, conseguir com até 5 mil dólares Que talvez valesse a pena Então, já vamos direto pro vídeo, né? Pros anúncios aí, ver Eu selecionei 15 veículos Vê o que que você gostou mais, comenta embaixo aí E se você tiver alguma sugestão pra gente fazer uma próxima lista aí De, enfim Ah, 15 veículos Vamos começar com 15, né? Pro vídeo ficar um pouquinho mais longo Então, 15 veículos pra trabalho 15 veículos de até 30 mil dólares 15 veículos high-end, né? Que é os Porsche, Ferrari, essas coisas Com preços mais acessíveis 15 veículos que podem se tornar bons projetos, né? Tem problemas, tem batido, tem isso e aquilo Mas, podem ser recuperados E se tornar um bom projetinho Bom, então é isso Vamos pro vídeo E é nóis Fala galera Beleza? Então Vamos lá Começando aqui Eu achei essa Audi 2009 Uma Audi A5 E o valor dela Aqui, ó 3.950 dólares Esse aqui já é o preço Definido aqui Mas, alguém já deu um lance de 3.450 Então, daqui um dia e quatro horas Se ninguém der um lance maior do que esse O carro vai sair por esse valor aqui, ó Entendeu? Bacana, né? Vamos dar uma olhada aqui, pessoal Vamos dar uma olhada Esse carro, ele tá com 160.000 milhas É, tá um pouquinho rodado, mas Né? Rodado nos tapetes americanos, né? Nas pistas de asfalto americano E aqui fala que O tipo de damage, né? Que o carro tem O tipo de dano é Não tem dano visíveis E fala que foi na traseira também Tem alguma coisa Então, a gente vai tá analisando as fotos aqui, ó Né? Olha aí Cara, por 3.450 dólares 3.450 é o que tá agora lá, né? Deixa eu conferir aqui É, 3.950, desculpa 3.950 dólares, meu irmão Um Audi A5 Tá? Que você vê aqui, assim Parece que a pintura dele Não tá lá aquela coisa toda Mas aí, o que que acontece? Como é carro de projeto Que a gente tá aqui Que pode servir pra projetinho O que que a gente faz? Já mete aquele wrap por cima, né? Aquele envelopamento Então aqui dá pra ver Que tem que trocar uma lanterna Tem um pequeno dano Aqui no canto aqui também Então já que vai envelopar O que que eu faria? Esse carro foi pintado com spray Dá pra ver aqui no canto Para-choque aqui do carro Que tem um Um overspray aqui Na parte de plástico Aqui debaixo Então esse carro, ó Ele der uma Uma Maquiada aí no carro, né? Mas enfim Não tá difícil de arrumar, né? Só é aquele carro Que você pega pra Pra dar aquele talento, né? Tá aí o motorzão do bicho aqui Tá assim as capas aqui, né? Mas ele tá Run Z-Drive, né? Aqui eu tô falando Que tem serviço pra fazer Pode ser troca de óleo Pode ser alguma coisa mais Simples aí O dano aqui na lateral Traseira E é isso O carro não tem muita coisa assim, né? Acho que pelo valor Que tá pedindo Um Audi A5, tá? Que já é Um Audi A5 2009 Mas mesmo assim, meu irmão Olha o carro que é Esse carro Se ele tiver bem cuidado Ele tá até com as rodas bonitas, ó As rodas dele não é feia Desce um aro 20 já Entendeu? Dá pra dar um talento Fica legal Outra coisa que eu notei aqui Que esse aqui Eu não sei se é cromado Ou era pra ser preto Os caras Simplesmente isolaram o vidro E meteram spray Parece no carro inteiro Então eu teria que ver Mas eu acho que ainda Talvez compensaria Porque ele tá Runs and Drive Ou seja Ele tá dirigível, né? Então Não sei É um risco, né? Pelo preço É esse aí Esse é o anúncio Número 15 Vamos do maior pro menor Eu meio que selecionei também Assim Os anúncios aqui Por marcas, né? Então é isso Esse aqui já foi Nós já vimos O que você achou? Comenta aí Depois no final Você assistir todo Vê o vídeo até o final Você comenta Qual desses anúncios aqui Você talvez Realmente teria Coragem de encarar Beleza? O próximo aqui O número 14 O anúncio 14 É esse mini Mini Cooper 2006 Ele tá com 41 mil milhas só Gente Aqui pros Estados Unidos É quase nada Tá o Runs and Drive E o tipo de damage dele É No Visible Damage Pode ser que não tenha Nada demais Mas vamos dar uma olhada Aqui nas fotos Pra ver como é que o carro tá É Tem uma amassadinha Aqui no paralama Mas se achar Um martelinho de ouro Aí Um cara que faz Martelinho de ouro Eu conheço um cara Que faz martelinho de ouro Aqui nos Estados Unidos Na Bahia de São Francisco Então Esse já seria um problema Mas só se resolver Aqui Esse Fenderzinho aqui Também tá desencaixado Por causa Dessa batidinha Aqui atrás E o carro tá por 3.950 Também pessoal Olha aí 41 mil milhas É um carrinho Super bacana Entendeu Compacto Mas o interiorzinho dele Por dentro É sem graça Olha esse banco Porra bicho Banquinho feio Do caramba Aqui Motorzinho bem sujo Porque aqui O americano Não tem Costume de Lavar motor Assim né Abrir o capu Lavar Deixar tudo limpinho Então vai Vai ficando Com uns anos Aí Se brincar Esse motor Nunca foi lavado Por causa De parte elétrica Então assim Melhor evitar Ou então Levar para um profissional Que saiba Fazer esse tipo De limpeza Tá aí 41 mil milhas O painelzinho dele E tal Porra Bacaninha Automático Mas porra Por 3.950 Dóla Mano Andar no Mini Cooperzinho Desse Legal né Um carrinho Até bacaninha Se você Não importar Muito também Com a parte Cosmédica Do carro É um carrinho Que serve Para o dia a dia É isso aí Esse é o Número 14 O que vocês acharam Comenta aí Vamos finalizar Esse aqui Vamos fechar ele Vamos para o Número 13 Eu achei Esse Hyundai Elantra 2013 Tá bem Bonitão 109 mil milhas Aqui é considerado Muita milha A partir de 120 Para cima 130 milha Já começa a ficar Com muita milha Sabe Então ainda tem Uma gordurinha Aqui para ser usado Depende do uso Do carro Também Se não tiver vazamento Um carro Que foi bem cuidado Então para que Que as vezes Vai trabalhar Com aplicativo Talvez sirva Não vou falar Que serve Mas talvez sirva Um carrinho barato 4.800 dólares 109 mil milhas O problema dele Foi na traseira Aqui está falando Rear end A batida Então Esse seria um projetinho Interessante Por que Vou mostrar Para vocês Aqui A frente Está impecável Tudo aqui Ele tomou Um totó Na traseira Galera Mas foi um totó Não tão grave Assim Imagino eu Porque Somente o para-choque Aquele suporte Que fica por dentro Que deu uma Chegadinha Mais para frente E desencaixou Aqui Desalinhou E o porta-malas Também Né Isso aqui É coisa fácil Resolver Se eu comprar Uma tampa De porta-malas Dessa Da mesma cor Se brincar Entendeu Por 300 dólares Num ferro velho De um outro carro Que bateu na frente Por exemplo Entendeu Então ele desencaixou De um lado Aqui Do outro lado Ele manteve Encaixado E tem esse amassadinho Aqui também Que acabou acontecendo Mas o carro Está muito inteiro Assim ainda Dá para ver Que está indo Ele não amassou Aqui nas colunas Que afundou Para dentro Sabe E olha por dentro Olha o banquinho De couro Né Você vê que ele já É um pacote Mais premium Né Ele tem um Acabamentinho melhor Olha aí Motor limpinho Coisa Você vê que o carro É bem cuidado Né Aí 19 milímetros Para o galão Então você vê Que assim As lanteras Não quebraram Amassou aqui A tampa Evidentemente Aí Se brincar Aproveita até Esse para-choque Mas o para-choque Também é barato Então é uma opção Bem legal Pelo preço Que é Porque esse carro No mercado Desse ano Sem problema nenhum Está na faixa De uns 11, 12 mil Talvez um pouquinho Mais Esse que tem Um banquinho De couro Talvez seja Um pouco mais Né Então Por 4.800 dólares É bem interessante Né Esse é o número Número 13 Né Esse Então vamos Para o número 12 O que nós temos No número 12 Pessoal Vamos ver Vamos ver Um Mustang V6 2013 Esse aqui Esse seria Talvez um projetinho Legal Para que? Para fazer um dinheiro Rápido Né Esse para-lama Aqui Evidentemente Eu trocaria Vamos lá Mostrar para vocês Primeiro O valor dele Está 4.900 dólares Pessoal Mustang V6 2013 Desculpa Né Ele está Runs and Drive Ou não está Ih rapaz Não está não Não fala Se está rodando Não fala Não fala Não fala Aqui geralmente Fala Então esse aqui Já Já Desconfiaria Eu Eu Achei que De repente Estaria ok Porque Acho que Em uma das fotos Eu vi o painel dele Com o motor ligado Mas vamos analisar Aqui então De repente Se valeria a pena Mas o que eu faria É onde está Esses amassadinhos Ou eu levaria Para esse camarada Fazer o martelinho de ouro Que é o certo Para tirar os amassados No caso do capu Eu trocaria o capu O capu é barato Então já economizaria Uma grana No meio de o cara Fazer o cara Então eu faria O martelinho de ouro No teto E nessas partes Que está marcado Aqui Onde tem Pequenos amassadinhos Rail pessoal É a chuva de granizo Aquela bola de gelo Caindo do céu Bate aí Foi amassando os carros Foi amassando o carro Do teto Tomou muita Muita bolada De gelo Mas você vê Que o carro Está bem filé Sabe Olha aí Tem uns amassadinhos Mas Dependendo Do uso Que você for fazer Do carro E não se importar Com esses pequenos Amassados Vale a pena Aqui Aqui está falando Milhares 125 mil milhas O carro Provavelmente Deve estar rodando Porque não foi Batida Não foi Uma porrada É um motor 6 cilindros 3.7 24 válvulas Eu talvez Compraria esse carro Ele não está ruim Não E ele Eu gosto É o mesmo Modelo Daquele Mustang Que a Nayara Já teve Que a Tio Costa Já teve Bem legal Esse carro Bem legal Mes Está por 4.900 dólares Pessoal Com certeza Esse carro Deve estar Runs and Dry Mas eles Só não Especificaram Aqui Porque Pode ter Ocorrido Algum erro Lá Ou Enfim Então ele tem Essa amassada Aqui Esse paralame O capô Já trocava E essas partes Eu mandaria Fazer O martelinho De ouro E pronto O carro Estava aí Filé Entendeu Filé Filé Do boi Bom Então vamos Para o anúncio Número 11 Pessoal Número 11 Vê O que você Acha Desse Mustang Será Que valeria A pena Pagar 5.000 dólares Num carro Desse Olha só Aqui É para aquele Cara Que de repente Quer fazer Um dinheiro Rápido Porque Olha o preço Desse carro Um Fusion 2013 Também 4.950 milhas Runs and Drive Com 80.000 milhas Pessoal 80.000 milhas Qual que é o tipo De damage dele Rail também Tomou Chuva De pedra De gelo Então assim Mecanicamente falando Porra O carro Deve estar excelente Porque tem pouca milha Runs and Drive Só que Rail Aí é aquela história Troca o capô Mais fácil Se achar da mesma cor Beleza Se não achar Pinta Manda pintar Manda fazer Aquele mesmo sistema Que eu falei No Mustang Anterior Né Aqui na foto Não dá para ver Tão detalhadamente Qualidade não está Tão boa Mas o carro Está Assim Visualmente Está Bem legal Né Bem legal E parece que ele é Hybrid Também Pessoal Ó Eu acho que ele é Hybrid Segui em Se Tem um símbolo Aqui Olha por dentro Desse carro Impecável Ó Pode ver Que o antigo dono Dele Cuidava bem Porque o carro Está bem limpo Não está manchado Só o motor Está bem sujo Talvez a sujeira Que seja Até do Da sujeira Do próprio Pátio Que ele está Lá parado Né É Guardado Então Ainda tem uma Gasolina Aqui Ó É Meu irmão Está com quase Um quarto De combustível Né Então Aqui Dá para ver Acho que Nessa foto Dá para perceber Ó Tem aqui Uma marca Aqui Outra Aqui Então Esse Fusion Por 4.950 dólares Com 80.000 mil Milha Talvez Seria um bom Projetinho Entendeu Ah Tio Cruz Mas eu não conheço Ninguém que faz O O O Martelinho de ouro E tal Ah Meu irmão Se não tem outro jeito Você sabe o que eu faria Também Uma opção Então Onde está Esses amassadinhos Aqui Eu passaria Uma massinha Mesmo Dessas De carro Lixaria Passaria Massinha Massa plástica Para Funilaria De carro Aí passava Lixa Uma lixinha 400 E depois Que deixasse tudo Nivelado Certinho Eu meti um envelopamento No carro Por cima Meti um envelopamento Ele todinho Até para tampar Alguns arranhados Aí E Passava para frente Ou então Usava o carro Assim mesmo Entendeu Eu ia tampar Os amassados Né E Meu irmão Pelo preço Às vezes vale a pena Faz um envelopamento Legal Usa o carro Um tempo E aí depois Passa para frente Né Mas Eu 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 Particularmente Eu Que que eu faria Eu filmaria Todo o processo Tiraria foto E tal Quando o cara Viesse Interessado No carro Pô Gostei do carro Tá assim Tá Você gostou do carro Esse carro Comprei assim Assim assado Tive que fazer isso Para economizar um dinheiro Ficou legal Né Não está aparente Os amassados Mas O carro tem Essas massinhas É o risco Então Você De repente Combinaria um preço Legal Então Esse é um carro Que Mas eu deixaria claro Para o cara Que fosse comprar Que o carro Tem sim Os amassadinhos Que foi feito Um pequeno reparo De massa Só para tampar Esses pequenos amassados E foi envelopado Para poder tampar Para igualar a cor E para também Não ter que pintar O carro de novo Né Enfim De repente Até pintaria o carro Também Às vezes sai mais Em conta Comprar a tinta Do que comprar O material De envelopamento Enfim Mas bem legal O carro 80 mil milhos Runs and Drive Por 4.950 dólares Galera Menos 5 mil dólares Um Fuzion Em 2013 Cê é louco Tio Um bancão de couro Completão Bom Esse aqui é o número 11 Né Então vamos para o número 10 Anúncio número 10 Qual que é Qual que é Essa Ford Explorer Sport Track Né Uma caminhonete Aí Bacana A caminhonete Você vê Era uma 2007 Um pouquinho mais Antiguinha Mas poxa Olha o preço 3.850 dólares Pessoal Ela está bem rodadinha Já está com 206 mil milhas Mas pelo preço Não está ruim Porque geralmente O caminhonete Já é feito Para aguentar Mais o back Né Então De repente Valeria a pena Então Runs and Drive É um motor V8 4.6 litros Entendeu 4x4 All wheel drive Então vamos ver As fotos dela De carroceria Está muito bem Conservada Como vocês podem ver Né Olha aí Está bem Interassa Está faltando Só uma capinha De plástico Da tampa Mas isso é fácil Arrumar Ela fica aqui Ela tem até A capotinha marítima E aqui O interior dela Os banquinhos filé Só que Ela não tem O banco traseiro Ou talvez Não está instalado Não sei Qual o motivo Mas Entendeu O banco traseiro Também Compra de outra caminhonete E manda instalar Mas ela tem Navegator Né Você vê que aqui O motor dela O RPM dela Está ligado Está com quase Meio tanque E não tem As luzes No painel Do check engine Que é Sinalizando Problema de motor Ela tem aqui O piso de borracha Já Então é só Instalar os bancos Traseiros Aqui Que eu não sei Se tem Se o cara tem Ou não Se não tiver Também compra online E manda instalar Ou você mesmo Instala Então essa seria Uma caminhonete Para uso Do dia a dia Que pelo preço Vale muito a pena Porque 3.850 dólares Hoje em dia Uma caminhonete Rodando Apesar que ela está Com um pouco de milha Mas está bem Conservada Então de repente Seria uma boa opção Viu pessoal O que vocês acham Deixa eu pedir A opinião de vocês Vamos para o número 9 Né Número 9 Isso mesmo Vamos para o anúncio Número 9 Que eu separei Para a gente Poder dar uma olhada E analisar junto Olha aqui A chama aqui Uma BMW Se eu não me engano É uma Uma 330 Né 2007 Duas portas Ela está com 132 mil milhas E aqui O damage Rista Dela está falando Que é Minor Dances Ou seja É mais Cosmédicos Entendeu É Dá para ver Aqui Que o cara Botou uma saia Se eu não me engano Já do modelo Da M3 Né Talvez teria que Pintar Da cor do carro Do para-choque Para ficar legal Está com as rodas bacanas Está até rebaixada Dá para ver Aqui Vamos dar uma analisada No carro E ela está Somente Por 3.750 dólares Pessoal Se eu quiser comprar Agora 3.750 dólares Mais os impostos Né Eu estou falando Vamos pelo valor Do carro Imposto Eu tenho que pagar Todo jeito Então vamos pelo valor Do carro Né Vamos dar uma olhada Nessa BMW Ela está Runs and Drive 132 mil milhas É uma 2007 Um pouquinho mais antiga Mas Está bem bonita Viu De carroceria Dá para ver Que ela está Bem alinhada Não tem Grande amassada Ou batido Né Ela está Com porta-malas Aberto Aqui Porque tem Alguma coisa Aqui dentro Que está solta Parece Mas ela é Uma 335i Olha lá Dá para ver Daqui 335i Ela tem Um motor Da mesma Da minha BMW É um motor 6 cilindros Biturbo Ela tem 300 cv de força Bem legal Olha Escapamento Duplo Atrás Está bem Conservada Olha por dentro Pelo preço E aí Você encararia Ou não Dá para ver Que o banco Do motorista Tem um esfolado Ali Tem um Danificado Acho No couro E aqui No console Né Está até encardido Aqui Esse aqui É dono Que não cuida Não é mal uso Do carro Olha aí Está encardido Os bancos Estão sujos Os bancos Estão bem sujos Aqui O meu microfone Desligou Então Olha o motor Completão Entendeu O mesmo motor Do meu carro A gente tem que analisar Aqui por dentro Aqui Tem alguma coisa Aqui Ela tomou Uma panca De frente Em algum lugar Por isso Que ele trocou O para-choque Dianteiro Essa parte De plástico Aqui está trincada Aparentemente Mais é sujo Mesmo E essa parte Que também está trincada Mas são peças De plástico Né Essa aqui Será que é plástico Mesmo Parece ser plástico Mas enfim Trocaria O carro está rodando Está runs and drive É 132 mil milhas Aqui está falando É 132 mil milhas Cara Eu acho que Pelo valor Tem esse pequeno Damage Aqui Esse danificado Aqui na porta Aqui Não sei por que O que aconteceu Aqui Enfim Pelo valor Eu acho Que eu teria coragem Entendeu Só não compro Agora Porque na verdade Eu Pessoalmente Eu não estou precisando Tem quatro carros Aqui em casa Um mais filé Que o outro Né Então Mais Mais 3.750 dólares Numa BMW Seis cilindros Biturbo Entendeu Série 3 335i Né Está um pouquinho Com uma miliada Sim Mas também Não está um absurdo Não Rebaixada Já está com as rodas Da hora Para choque Aqui É um belo Projeto Eu Talvez Encararia Esse projeto Aqui O que vocês Acha Vamos para o anúncio Número 8 Uma X3 Pessoal Olha essa X3 2011 Usada Né Ela está Runs and drives 140 mil milhas Daí um carro Mais para a família Assim né Um carro mais Espaçoso É Então vamos dar uma olhada Aqui fala Minor dancing Scratts Do visible damage Né É Mas é cosmético Mesmo Alguma coisinha Ou outra Mas nada sério É isso que o anúncio Quer dizer O valor É 4.950 dólares Uma X3 2011 Vamos dar uma conferida Aqui Vamos ver o que vocês acham As fotos Infelizmente Não é aquela coisa Toda Né Não é aquela coisa Toda Mas ela está bem inteira Você vê que ela não tomou porrada Ela não está amassada Vidro quebrado Por dentro Aí está bem Conservadinha Banquinho de couro Ó Tudo muito Filé Pelo preço Galera Né Está bem legal Está bem legal Né Olha aí Motorzinho Tudo limpinho Dá para ver aqui na frente Que nunca foi batida De frente Está tudo Perfeito 140 mil milhas Olha aí A frente Também Está bem legal Né Então Esse aí É um carro legal Pelo preço 5 mil dólares E quase Menos 5 mil dólares Um pouco Mas É um motor 3.0 Líros 6 cilindros Está bem legal Essa X3 Em 2011 Já é um carro Um pouquinho Mais Mais novo Assim de ano Apesar que já tem 10 anos de uso Mas enfim Está bem bonita Ela O que vocês acharam Gostar dessas X3 Você investiria Esse valor nela Se você morasse Nos Estados Unidos Deixe seu comentário Qual foi o anúncio Que você mais gostou Aí Entendeu Qual o carro Que você mais gostou No final do vídeo Né No final do vídeo Vamos analisar Mais um Então O próximo carro É uma Silverado Pessoal 2008 Uma Truca Né Uma caminhonete Que fala Que é Minor Dentist Sense Crash Também 103 mil milhas Só Para uma Silverado Dessa É muito pouco Uso Entendeu Ainda mais Contando que É um veículo 2008 Com 103 mil milhas Foi muito pouco usada Ela está bem conservada E o preço dela 4.850 dólares Vamos dar uma olhadinha Nas fotos Para a gente Ver como é Que ela está Ó Talvez eu trocaria As rodas Tiraria Esse esparalama Feio Aqui do lado De plástico Ou mandaria Botaria Uns mais bonitos Mas ela já tem Os estribos Legal aqui Ó Né Olha aí Carroceria Está inteirinha Também Né Está bem legal Essa caminhonete Para quem precisa Às vezes De uma caminhonete Para carregar bagulho Ou até mesmo Para trabalho E está meio Arrochado de dinheiro Essa aqui É uma caminhonete Que pela milhagem E pela condição Dela Parece estar bem bacana Está aí Ela funcionando Né O RPM ligado Não tem aquelas luzes Acesas no painel Indicando que está Com problema No motor Está quase na reserva Né Já está na reserva Aliás Já até acendeu A luz Mas enfim Mano A caminhonete Está super inteira Bem simples Por dentro Deve ser uma versão Simples Mas Para quem vai usar Para trabalho Ou até mesmo Para quem Quer ter uma caminhonete Para uso do dia a dia Puxar um jet ski Uma lancha Final de semana Para um lago É uma caminhonete Que está no preço legal Ela é um motor V6 4.3 litros Né E ainda é econômica Ainda Ainda é econômica Ainda Por R$4.850 Viu pessoal Não está ruim Esse preço aí Não Pelo estado Da caminhonete Pelo tanto Que ela tem De milhas Rodada Está bem Bacana Vamos para o próximo Essa aqui Eu achei Muito legal Porque ela está R$4.950 É uma 2008 É Mas é uma Chevrolet Tahoe Uma Tahoe Hybrid Ela é Hybrid Pessoal Ela está Runs and Drive Aqui não especificou Quantas milhas Ela tem rodado Mas ela tem motor V8 6.0 litro Tá bem bacana E por ser Hybrid Deve economizar Uma grana Também de combustível Apesar que Ela tem um V8 Que consome bacana Mas olha O tanto Que está Conservada Olha esse carro Por dentro Essa caminhonete É um carro Para carregar Família Esse aqui É um carro De família Um carro grande Bom para viajar Espaçosa Para caramba Hybrid Deve economizar Provavelmente Quando está na cidade Deve economizar Um pouco Olha aí Ela tem um pequeno Dano aqui na frente Deve ter pegado Alguma coisa O que é que fala O tipo de damage Dela é front end Bateu alguma coisa Aqui embaixo Aqui na frente Mas nada Grave Porque Dá para ver Que ela está bem Cuidada Olha lá Os cabos de energia Lá Do sistema Hybrid Dela Entendeu Então Ela está bem Conservada Eu talvez Compraria esse carro Assim Para a família Olha aí Ela deve até pegar Açaí Em algum lugar Aqui O capu dela O cara Ele está levantado Aqui Mas deve ser Porque o cara Quando foi tirar A foto Do motor Não fechou Direito Antes de tirar A foto Depois que tirou Depois que tirou As fotos Não Ele só abaixou O capu Mas não travou Né O outro carro Está do mesmo jeito Talvez Para facilitar Quando as pessoas Vierem olhar A caminhonete O capu Já está Semi aberto Né Ele só vai lá E abre Enfim Mas está bem Bacana Essa tarro E qual Que é o valor Dela Mesmo 4.950 dólares Está muito Legal Deixa eu ver Se no painel Mostra as milhas Não dá para ver Está desligado Mas está bem Legal Essa tarro O próximo carro É o que É o que Pessoal É o que O que O que Aí o pessoal Gosta Golf GTI 2013 3.850 dólares Ele está um pouquinho Humilhado 205 mil milhas Mas por 3.850 dólares Ele está aqui Minor Dents and Scratch Mas é cosmético Motor 2.0 Deu Hc 16 válvula Turbo Para quem Gosta Do Golf Zinho Né Talvez Seria um prato Cheio O tipo De damage Vamos ver O tipo De damage É aqui Minor Dents and Scratch Mas dá para ver Que aqui Pela foto Alguma coisa Aconteceu Não sei Se ele só Furou um pneu E trocou Pode ser Que ele estava Com o pneu furado Mas vamos ver As fotos GTI De lata Que aparentemente Está bem inteiro Né Então Está Ó Inteira As quatro Portas As rodas Legal Tá faltando Uma roda Aqui Mas deve estar Dentro do carro No porta Malas Bancos Ricardo Né É Bancos Ricardo Tapete GTI Aqui Com GTI Escrita Aqui Não tem Airbag Aberto Manual Manual É bom Carro manual É bom Porque Geralmente Carro manual Estraga menos Do que Um carro Que tem transmissão Automais Estraga menos A transmissão E se estragar Às vezes É só um disco De embreagem Que você troca Não precisa Trocar A transmissão Motor TSI Então Tá aí 205 mil milhas Golf GTI Né Você pode dar um lance Até agora Tem um lance Nele aqui De 2.950 Se eu pegar E botar 3.500 Vamos botar 3.300 Faltando O tempo De dar O prazo final Da venda dele Que dá Um dia e quatro horas Né Se eu der um lance Maior que esse aqui E o cara Resolver Não cobrir O lance E ficar pra mim A vitória Do BID Aí em vez De eu pagar Esse valor Suponha que eu dei 3.300 De lance Aí o carro Sai pra mim Por 3.300 Porque eu tenho Opção de dar o lance Mas se pra mim Já tá bom Né Eu não quero correr O risco De perder esse carro E esse preço aqui Pra mim Me serve Eu posso ir aqui Buy now E pronto O carro já é meu Entendeu galera Bem legal Né Tem os anúncios Aqui Mas vamos lá Vamos pro Pra mais um anúncio Aí Vamos para o Acho que o anúncio Número Onze Né É O anúncio Número onze Acho que é isso mesmo É o anúncio Número quatro Quer dizer Né Nós estamos na ordem Ao contrário Tá Anúncio número quatro É essa MCs 2013 Classe C C250 Usada 4.000 1950 Dólares Né Tá com 156.000 Milhas Entendeu É O tipo de Damage Eles não sabem Mas ela está Runs and Drive Né Então Motor 1.8 litros Turbo E vamos ver O que que ela tem Ela já é daquela Frentinha Filezinha Também Né Aparentemente Aparentemente Aqui está bem inteira Como eu disse O capô está aberto Porque Deve ter Deixado aberto Depois que tirou as fotos Do motor Mas Um carro íntegro Né De estrutura Está bem íntegro Não tem amassado Grandes coisas Assim Por dentro Não tem airbag Aberto Interior Dele está um pouquinho Sujo Só Mas está bem inteiro Né Olha aí 156.000 milhas O painelzão Mostrando aí O interior Dele por dentro Está bem legal Na parte de trás O motor Aqui a foto Ficou uma beleza Né Que foto ruim Essa que eles tiraram Está bem empoeirada Aqui Provavelmente Por causa da área Que ele está Do lote Que ele está parado E também do uso Né Mas enfim Não aparenta Está faltando peças E está Runs and Drive Então Por 4.950 dólares Uma Mercedes Dessa Seria um bom carro Um bom carro Para passeio Para viajar Um carro confortável Né Vamos para outra Agora que vai aparecer Só as Mercedes Agora que eu separei Os 4 primeiros anúncios Pelas Mercedes Que eu achei Então vamos para o anúncio Número 3 É uma outra Mercedes Uma classe C Também 2011 Essa é um motor V6 3.0 Motor V6 3.0 E ela está Para o 4.950 Alguém já deu um lance Aqui Se eu não Se ninguém der um lance Maior do que esse Daqui Um dia E 4 horas Esse carro Vai ser Vendido Por esse valor Aqui Se esse cara Ganhar O lance No bid Alguém Então Por enquanto O lance Dela Está Nesse Aqui Se ninguém É Ou comprar A vista Ou der um lance Maior O carro Sai por esse valor Vamos ver Como é Que ela está Ela está Com 182 mil Mil E vamos ver O que ela tem O tipo de damage Dela Está aqui Lateral Side E No Visible Damage Foi na lateral Alguma coisa Aconteceu Que Está com a roda Diferente Aqui Tá Entendi Entendi Ela está Com as duas Rodas Diferentes Atrás Não sei Por qual Motivo E está Com esse Dano Aqui Retrovisor Quebrado Essa porta Do motorista Que está Amassada E tem Aqui Amassada Nesse Fender Aqui Também Nesse Para-choque Nesse Para-lama Aqui E Tem Esse Amassado Aqui Nesse Para-choque Dianteiro Que Do carro Ou seja Foi Substituído Então Assim É um Carro É um Projetinho Né Pessoal É um Projetinho Que Talvez Valeria A pena No Caso Aqui Que Que Eu Faria Ou Eu Compraria Uma Porta Usada E Um Para-lama E Também Talvez Uma Saia Não Dá Para Ver Se A Saia Também Danificou Parece Que Não Compraria Uma Porta Usada Um Para-lama E E Aí Enveloparia Ela Toda Entendeu Talvez Com Outra Cor Legal E As Rodas Eu Botaria Uma Roda Mais Legal E Todas Iguais Né Mas Dá Para Ver Que O Tem Maldade Nessa Mercedes Talvez Não Talvez Se Só O Filtro Né Mas De De Cara O Grande Damage Dela Mesmo É As Rodas Diferentes Que Não Chega A Ser Um Dano Né Trocar Esse Para-lama E Trocar Essa Porta E O Retrovisor Provavelmente Já Vem A Porta Completa Com Retrovisor Quando Você Comprar Saia Aqui Aparentemente Está Boa Então Eu Trocaria Essas Duas Peças Aqui E Envelopar O Carro Acho Que Seria Um Bom Projeto Né Bem Bacana Pelo Preço Né Mercedes 10 Que É O Que Também Né Tá Seca Não Tá Muito Com Pouca Milha Não Tá Bem Rodado Vamos Para o Segundo Anúncio Já Que Vocês Viram Aí Mercedes 2011 Essa Aqui É 2009 Ela Tá Por 4.300 Dólares Ela Tem Família Do Que A Mercedes Anterior Que As Últimas Duas Motor V6 3.0 É Front End Foi Colisão Dá Pra Que Fala Que Foi Colisão É Então Vamos Ver O A Roda Que Tá Virado Um Pouquim Para Direita Dá Pra Ver Aqui No Angulo Da Foto E Essa Daqui Também Então Sinal Que As Rodas Estão Alinhadas Essa Aqui Não Tá Mais Aberta Que A Outra Porque Geralmente Quando Tem Uma Pancada De Um Lado E Danifica A Suspensão Essa Roda Que Poderia Estar Retta E Essa Aqui Virada Para Direita Aí Você Vê Que O Problema Mais Grave Então É Isso De Carroceria Tá Bem Conservada Tá Bem Inteira Digamos Conservada Inteira É A Vantagem Que Ela Não Abri O Airbag Por Caso Desse Problema Tem Que Fazer Um Deep Clean Nela Né Um Detail Por Dentro Tirar Algumas Manchas De Carpete Porque Ela É Clara Mas Aparentemente Tá Razoável Trocaria Para Choque Mesmo Tem Jeito Compraria Aqui O Farol De Milha E É Isso 140 E poucas Mil Milhas 147 Mil Milhas Tá Com Motor Funcionando RPM Que Dá Pra Ver E Ela Tem Um Check Engine Aqui Mas Talvez Seja Só Por Essa Batida Aqui Pode Ser Que Estraga Algum Sensor Que Tivesse Por Aqui Então É Um Carro Que Talvez Deveria Se Analisar Melhor Na Mas Pelo Preço Né Pelo Preço 4.300 Conta Bom E Vamos Pro Último Então Pra Encerrar Esse Vídeo O Último Seria Essa Aqui Essa 2008 Mercedes Ben GL É Uma Classe De Carro De SUV Mas É Aquele Carro Assim 3.850 Dólares 179.000 Milhas Ela Tem Runs And Drive Qual Que É O Problem Minor Dense En Também Motor V8 4.6 Litros Por Esse Preço Aqui 3.650 Dólares Vamos Ver Parece Está Bem Inteira Bem Conservada Ela Está Aqui Baixa Porque Essas Mercedes Tem Aquela Suspensão Hard Fábrica Ela Está Baixada Mais Dos Quatro Lados Não Só Do Lado Isso É Bom Porque A A Gente Vê Que Não É Um Lado Que Está Estragado Então Assim Pode Nem Ser Toda Pode Ser Que Até Somente Baixa Mesmo Então Está Aí A Traseira Está Inteira Tem Até Um Nel Engate Aqui Para Bota A Estão Amarrado Um Carro Espaçoso E Provavelmente Para Sete Pessoas Olha O Painel Bem Confortável Bem Acabamento Bem Filé Os Bancos Estão Impecáveis Por Dentro Aí Aqui No motor Dá para Ver Também Que Está Tudo Inteiro Apesar De Está Um Pouco Sujo Mas Nave De Nave 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 É Sistema De GPS Bom Então É Isso Pelo Preço É Isso Aí Fala Qual Foi O Anúncio Que Vocês Mais Gostaram E Se Você Desligou De Novo Headset Fala Então Qual Foi O Anúncio Que Vocês Mais Gostaram De Ver Qual Você De De Repente Compraria Dess Anúncios Se Você Quiser Deixar Uma Sugestão Também De Um Tema Legal Para A Gente Vamos Botar Por 15 Anúncios Igual Fiz Aqui Fica Um Vídeo Um Pouquinho Mais Longo Dá Para Ver Mais Coisa Trocar Mais Ideia E Não Só De Carro Pode Ser De Boto Pode Ser De Casa Avião Barco Jet Ski Qual Que Que Você Suger A A Gente Vou Ver Mais Comentário Mais Like Entendeu Leia Comentário Pessoal Se Você Gostou Do Tema Deixe Um Like Lá Que Tiver Mais Like A Gente Vai Vai Tá Fazendo Um Vídeo Para Vocês Beleza Valeu Pessoal Um Abraço Uma Ótima Semana A Todos Valeu Fui Se Tio Coz